Pois é, Renato, vamos começar a conversar sobre o seu período de treinador, um pouquinho aqui do Grêmio, é a tua quarta passagem, e num lugar que você tá em casa, que você é idolatrado, que você tem uma estátua, mas que você conquistou tudo, mas que ainda falta uma coisinha, que é o Campeonato Brasileiro. Você tem esse desejo com você, de agora ter esse título do Brasileirão? Sem dúvida alguma, né? Corre atrás desse título do Campeonato Brasileiro, que como treinador eu não tenho, e é um desejo meu, a gente tem trabalhado bastante, nós estamos bem na competição, falta muita coisa, agora sem dúvida alguma é um sonho que eu tenho, de conquistar esse Campeonato Brasileiro. E até pra provar um pouco, Renato, não pros outros, que eu sei que você não é um cara que precisa disso, mas pra mostrar que você não é só um treinador de mata-mata, e que você também é um treinador de pontos corridos. Eu gostei, gostei do comentário, da pergunta, porque todas as vezes que eu disputei o Campeonato Brasileiro, eu praticamente com o Grêmio cheguei sempre entre os quatro. Aí as pessoas podem falar, mas não conquistou o título. Sim, eu concordo. Mas, em compensação, o Grêmio sempre estava na Libertadores e estava na Copa do Brasil. Então, basicamente, a gente jogava o Campeonato Brasileiro com uma equipe mista, porque a gente dava mais ênfase à Copa do Brasil e à Libertadores. Até porque nunca tivemos um grupo assim pra disputarmos as três competições. Então, de vez em quando, você tem que dar uma segurada numa competição pra poder andar bem nas outras. Era o que a gente sempre fazia. Esse ano nós não estamos na Libertadores, estamos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então, dá pra, praticamente, andar nas duas competições. Você é um cara que treinou praticamente todos os clubes que você jogou. Eu fiz o dever de casa, fiz lá a comparaçãozinha. Só faltou Cruzeiro, Atlético Mineiro, os dois de Belo Horizonte, o Botafogo no Rio, tem a Roma, mas está fora do Brasil. Você tem o desejo de treinar um desses clubes? Olha, é a minha profissão, né? A minha profissão é de treinador. E o importante, o mais importante de tudo é você ter emprego. Tem sempre os convites, sem dúvida alguma. Então, eu tive no Grêmio, depois fui pro Flamengo. Depois eu tive o convite novamente por parte do Grêmio. Eu nunca vou falar a esse clube, eu não vou treinar. Aquele clube eu gostaria, ou esse aqui eu estaria satisfeito. Eu sou profissional, eu não vou treinar. O único clube, com todo o respeito, que eu tenho por eles, que é o nosso maior adversário, que é o Internacional, esse clube sim, eu já mais treinaria. Nunca vai treinar. Agora, se amanhã depois eu estiver desempregado e aparecer um convite de um Atlético, de um Cruzeiro, de um Botafogo, sem dúvida alguma eu vou analisar a proposta e se tiver que ir, sem problema algum.